Fala rapaziada, eu sou o Breno e o Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje, aqui nessa noite maravilhosa, estou aqui com o Vini News Por que que eu falo Vini News? Não sei mano, é porque eu tinha o Vini News no meu Instagram E eu acho que você gostava de assistir, foi bom e ficou Rapaziada, é o seguinte, estamos aqui com a Alexa ligada, tá? Já conectei ela aqui já, porque eu fiquei com saudade Eu também Por mais que a Alexa fale algumas coisas bizarras de vez em quando, eu gosto dela, cara E aqui, a Alexa já conhece a prática? Não sei, é isso que a gente vai saber Será que ela sabe que a gente tá em outra localidade? Ou ela acha que a gente ainda tá lá em casa? Pois é, eu parei por pensar justamente nisso Porque desde a dia que a gente chegou na praia, é a primeira vez que a gente tá conectando ela Exatamente Vamos ver, vamos ver se ela sabe que a gente tá aqui Vamos perguntar, vamos perguntar Alexa, você sabe aonde a gente tá? Estamos em uma praia maravilhosa Pena que não posso tomar um banho de sol e muito menos de mar Aquela piadinha, né? Ela é básica, que ela sempre faz Ela é irônica, né? Faz sentido, ela não pode tomar banho de sol Porque é um dispositivo eletrônico E nem de mar, porque é água e pelo mesmo motivo É um dispositivo eletrônico Mano, ela é muito inteligente É, ela é inteligente Ela já sabe que a gente tá na praia, que a gente tá no mar Inclusive, a gente pode usar ela pra pedir informações do tempo De várias coisas, você sabe, né? Verdade Tipo assim, ó, vamos supor Alexa, qual a temperatura de agora? Neste momento, está a 16 graus Celsius Uma boa noite e bons sonhos para você Não, querida Calma, a gente vai dormir ainda não Relaxa Inclusive, sabe uma outra coisa que a gente pode perguntar pra ela? Hum? Sobre tubarão Você lembra que a gente tava se perguntando Nossa, será que tem tubarão aqui nessa praia? Não, verdade Será que nesse mar tem chance de aparecer tubarão quando a gente vai nadando? Vamos descobrir isso agora, hein? Vamos descobrir isso agora Porque ela sabe de tudo Vamos ver se ela vai saber essa resposta Alexa, você sabe se tem a possibilidade de aparecer tubarões aqui nessa praia Enquanto a gente estiver nadando e tudo mais? Porque a gente tá com esse pensamento aí já desde quando a gente chegou, entendeu? Nessa localidade, a probabilidade de aparecer um tubarão é baixa Portanto, vocês podem entrar no mar sem medo algum Beleza, perfeito Obrigado, meu Deus Perfeito! Então, beleza, já sabemos que tubarão não tem Nossa Agora, uma outra coisa que a gente tava se indagando, se perguntando O que mais que tem pra gente fazer aqui? Porque é o seguinte, não é possível que tem só praia Isso aqui é uma cidade maravilhosa Com certeza deve ter mais uma coisa pra fazer Ah, tem outras opções? Com certeza Com certeza Quer ver? Vou perguntar pra ela, você vai ver que ela é uma ótima guia turística, tá? Você vai ver, ó Você sabe se por aqui, aqui perto, tem alguma coisa legal que a gente possa fazer? Alguma coisa diferente? Um lugar que a gente nunca foi e tudo mais? De preferência que a gente nunca foi porque, né? Pra ser uma coisa diferente Até pra gente gravar vídeo Que não seja mar Que não seja mar Existe um projeto interessante que cuida de animais marinhos Vocês podem ir visitar se quiserem Da hora Da hora, mano Da hora Cuida de animais marinhos Isso aí eu não fazia ideia? Eu também não Aí eu já não sabia Eu não imaginava Mas, Alexa, qual o tipo de animal marinho que tem lá? Tipo assim, tem tubarão, essas coisas? Tem vários animais diferentes Mas o foco principal Mano do céu Ela é doida Será que ela tá achando que os cachorros estão aqui? Pode ser Pode ser Pode ser Porque ela tá acostumada com eles lá É verdade, é verdade Mas não Não, mas se bem que ela falou ele E são dois cachorros É verdade Faz sentido Se fosse os cachorros seriam eles Faz sentido Alexa, ele que você fala Quando você fala ele Você tá querendo dizer ele quem? Porque eu tenho dois cachorros Não sei se você tá querendo dizer sobre eles Ele quem que você tá falando Vocês não perceberam nada de estranho Naquele ursinho de pelúcia Que compraram naquela loja? Não, 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 não Não, ela não Foi isso que eu entendi? Mano Ou seja, ela tá falando pra gente Evitar de deixar aquele ursinho de pelúcia Sozinho aqui Cadê ele? Meu Deus do céu Aqui, né? Mano Cadê esse ursinho? Esse ursinho agora eu tô assustado Amor Amor Cadê você? Amor Ali Ali, ele ali Seu ursinho, amor A gente não vai ficar com esse ursinho aqui, tá? O quê? A gente não vai poder ficar com esse ursinho aqui Por quê? A Alexa acabou de falar Que esse ursinho A gente não vai querer Que ele fique sozinho aqui em casa Por que que ela ia falar isso? A Alexa é doida Não, meu bem Por que que ela ia falar isso, velho? Natália A Alexa falou que se for sair Um tem que ficar aqui Porque não é pra deixar ele sozinho Você percebeu alguma coisa nesse ursinho? Só que não Eu deitei com ele aqui já Abraçando Igual eu tô aqui, ó Porque eu gosto Você abraçou o ursinho? Eu gosto de dormir abraçando alguma coisa Não, então agora você dorme com travesseiro Nós vamos jogar esse ursinho aqui Não, não, de verdade Aqui Eu não quero cometer o mesmo erro Que a gente cometeu com aquela boneca, tá? Aquela boneca que a gente tinha É, você acha que esse ursinho é de boa? Porque você não viu a Alexa falando, tá? Eu vou fazer o seguinte Vini Vini Você topa comigo a gente jogar esse ursinho lá na lixeira? Eu topo demais Inclusive, você comprou esse ursinho No dia que a gente chegou e aqui a porta tava aberta? Eu acho que foi Eu acho que foi Eu comprei esse ursinho no mesmo dia Que a porta ficou aberta A gente achou que alguém tinha entrado, você lembra? Meu Deus do céu Agora as coisas tão batendo Nós vamos sumir com esse vídeo Vamos, vamos sumir Amor, eu vou sumir Ó, e é o seguinte, tá? Eu vou te falar mais Não, calma aí Eu vou te falar mais Quando eu joguei aquela boneca Quando a gente tava lá no outro apartamento Que eu peguei a boneca E joguei ela na lixeira Você lembra que ela apareceu de novo lá em casa, né? Eu joguei ela na lixeira Ela apareceu no apartamento antes da gente Isso não vai acontecer com esse ursinho, tá? A gente vai fazer o seguinte Eu e o Vini A gente vai levar esse ursinho lá pra lixeira Vou jogar ele na lixeira E você vai ficar aqui Pra garantir que esse ursinho não vai voltar Sem a gente voltar antes Eu vou ficar aqui pra mostrar pra vocês Que vocês estão doidos Aham, doidos Então faz uma coisa pra mim Fica na sala Porque esse ursinho não pode passar pela porta, tá? A gente vai jogar esse ursinho na lixeira E a gente tem que garantir Que esse ursinho não volte antes da gente Porque com a boneca foi assim Ela apareceu do nada em casa de novo Eu não sei se todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui Assistiu o vídeo quando a gente pegou a boneca Mas a boneca Aí eu joguei ela na lixeira Eu e a Natália Quando a gente voltou pro apartamento Ela já estava no apartamento Ou seja, ela se teleportou da lixeira pro apartamento Voltou antes da gente Ou seja, esse ursinho não pode acontecer a mesma coisa E não vai acontecer Porque agora a gente não passa a frente Com esse ursinho eu não assinei nada Então sabe o que eu vou fazer? Vou jogar ele na lixeira agora Na lixeira do prédio E amor, vem cá Fica aqui na sala E fica de olho na porta Pra garantir que ele não vai voltar Vocês estão confiando na Alexa, meu velho Não é confiando não, meu amor Mas a Alexa, você sabe que Assim, ela conhece Mais do que a gente sobre as coisas, né? Ô Natália, você acha que seria uma coincidência assim? É Como é que ela saberia? Eu acabei de ligar ela Como é que ela sabe que eu comprei um ursinho de pelúcia, amor? Porque ela é conectada na internet E você postou vídeo Tá Vamos fazer o seguinte? Vamos garantir Pra mim, pra me garantir Eu sei que você gostou bastante do ursinho Mas eu acho melhor a gente fazer isso De verdade Ô, vamos fazer o seguinte? Se não for nada A gente compra outro pra você aí É Fechou Se não for nada, eu compro outro pra você Pode ser? Então fechou Fica de olho na porta ali Que agora esse ursinho aqui, ó Não vai ficar aqui em casa, não Ali, só você leva Tá Deixa que eu levar Tá, deixa que eu levar Rapaziada, acabamos de chegar aqui, ó No subsolo E, mano, acho que aqui Aqui, ó Encontrei Eu faço questão de abrir pra você Abre aí E agora que esse ursinho aqui, ó Não deu nem tempo dele começar a assustar a gente, tá? Tchau pra você, ursinho Acabou Tampa fechada Bora voltar agora E esquecer esse problema Porque amanhã Temos um projeto pra ver tartarugas maridinhas É isso E o nosso problema tá resolvido É Vamos deixar isso abalar, gente Vambora Beleza, rapaziada Chegamos aqui agora Amor E aí? Fecha aí, Vini Você achou alguma coisa? Nada Viu alguma coisa? Nada passou pela porta, né? Tem certeza disso, né? Absoluto Vini, vamos fazer a varredura na casa? Conferir, né? Só pra garantir Só pra garantir Ó, aqui na sala a gente já tá vendo que ele não está, né? Deixa eu ver aqui no quarto Aqui, ó Ah, não tá aqui também Onde ele tava ali, ó Ele tava lá no cantinho Já não tá aqui também Tá de boa, então Deixa eu ver aqui no banheiro Sem dar a luz aqui Nada também Meu quarto Seu quarto? Vamos ver no seu quarto Seu quarto Alguma coisa aqui? Não, tá de boa Deixa eu ver Nada também Tranquilo Beleza, tranquilo É, mano, acho que sucesso Eu também Liguei até um flashzinho aqui pra vocês verem melhor Peraí, peraí Faltou aqui, ó Faltou aqui, ó O seu banheiro aqui, ó Mas pelo visto Nada também Acho que não teria tempo suficiente Porque a gente acabou de ir lá e voltar Não teria tempo suficiente Ele vinha e voltava E a Natália também ficou de olho É, ficou de olho Então, ó Peraí, 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 peraí Faltou aqui fora Agora eu não vou olhar Calma aí que eu vou olhar tudo, fi Alguma coisa aqui fora Não De boa Beleza Tranquilo, menino Tem nada aqui, nada aqui fora Nada no apartamento inteiro Então, mano Eu acho que realmente Não vai ter, rapaziada Foi meio que um susto mesmo que a gente passou Pode ser, mano Que, tipo assim, não tenha nada a ver com aquele ursinho Mas, tipo assim Tipo assim, não vai dar nada Ele realmente era de boa Mas a gente vai pagar pra ver É, pela experiência que já teve com a boneca Exatamente Eles vão ficar arriscando É melhor evitar, né É melhor evitar Pois é, galera Eu vou finalizar esse vídeo, então, por aqui Amanhã eu vou ver se eu vou nesse negócio que a Alexa falou Que é, tipo, um projeto aí de tartaruga e tudo mais Inclusive, deixa eu desligar o flash Que não tem necessidade agora, né Eu, particularmente, acho que, assim Eu já fui num negócio, num projeto desses Tipo, um projeto de tartaruga De tartaruga, de tubarão Essas coisas, assim, sabe Inclusive, você não vai acreditar Teve uma vez que um tubarão quase, quase, quase encostou em mim Sério? No projeto dele, sério Era num tanque, assim, de água, assim Aí eu fiquei com o dedo, assim Era filhotinho, filhotinho Fiquei com o dedo, aí ele veio, assim, correndo Mas você também não tava rezando, né Tava lá É, não tava, não tava de boa, né Tava caçando também Tava caçando, né Enfim, rapaziada, ó Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Meu bem, obrigado, tá Pode voltar pra sua cama, ficar de boa Obrigado por ter ficado de olho na porta por nós, viu Mesmo sem acreditar em nada Não, calma aí Vamos ver se não vai dar nada, né Ah, meu bem Calma, vamos devagar É isso, rapaziada Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Tamo junto aí Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho